Ora, saludações, Netweb Artigas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. E hoje estamos aqui já com o tempo para o dia 4 de Julho de 2021. Então que o verão cósmico está quase a terminar. Portanto, façam os vossos desafios, não é? E se comprar alguma coisa na item só não se esqueçam de usar o código NETWEB. Para já faltam apenas 5 segundos, basicamente, para a nova item shop. E hoje vem aquela skin exclusiva. Supostamente vem. Quase com a certeza que vem. Pum! Tal e qual. Haha! Aí está. Portanto, Nitro Jerry está na shop. Uma skin bastante porreira. Tem o bastão bombinha. Estouro da lago. Candela romana. Portanto, vamos ver. Porque hoje é o dia 4 de Julho. Dia da independência é nos Estados Unidos, neste caso. Portanto, bora lá ver o que é que esta shop nos traz. Portanto, temos aqui. Cuidado. Ele tem uma personalidade exclusiva. A parte do conjunto. Cabum! No jogo desde o capítulo 2, temporada 7. E estilos selecionáveis embutido. Portanto, ele tem este. Este. Não é? Tem este estilo assim. Muito nice. Depois tem este. Cabum! Ya! Está fixe! Conquisto uma vitória e realizo um grande final bombasta com o gesto embutido do pavio curto do Nitor Jerry. Ok. Temos aqui o Rujão Raivoso. É um estilo bastante porreira, não é? Uiii! O gajo fica mesmo deitado. O gajo ficou mesmo deitado. Vamos ver novamente. Temos aqui. Temos aqui o bastão bombinha. Não é? Temos aqui o bastão bombinha. Está muito fixe. Temos aqui o gestor ao lado. E a Candela Romana. Está muito nice. Portanto, as skins do dia 4, não é? Portanto, do dia de independência dos Estados Unidos voltaram. Portanto, temos aqui a lida da equipa dos fogos de artifício. Perdão. Portanto, aqui com a detonadora. Nice. Já comandei a me embarada. Não é? E temos aqui o que mais. Aquele estrelado. Aí está. Está muito fixe. Vamos aqui guardar estrelado. Bem com estilos. Claro. Com skins antigas. Temos aqui a guarda-bandeira. Portanto, é um conjunto patriota, não é? Bolsa da bravura. E os fogos de artifício. Que são um envolpamento para skins e armas. Depois temos aqui o giro de foguetes. Está de volta então em Time Shop. E temos aqui o estrelinho. Aí está. Depois, a percepção. Voltou ao iShop. E o Tyrlongo. Portanto, são dois skins que com mochila juntamente. Também têm estilos agora diferentes. Portanto, de roxo. A mesma coisa para a skin. Em tons de roxo. Também está nice. Parece um Splinter Cell. A versão masculina traz esta cor assim. E depois o roxo também. A mesma coisa para a mochila. Portanto, esta skin assim mais de outono. E depois o roxo. Temos aqui a Audácia. Skin de pugilista. A Audácia também tem dois estilos. Curto mais este. Sem vermelho. Que é muito fixe. A mochila também tem este estilo. Vermelho. Para condizer, não é? Aí está. Depois temos aqui a Morreta. E temos aqui o Esmaecido Suave. Nice. Trinidade Patrulheira. Portanto, está de volta. Também tem estilos. Muito nice esta skin. Uma skin de try-ar. E o Motocard está de volta. Uau! Aí está. Com um ursinho. Muito nice esta skin. Temos aqui o Malaborista de Fogo. Temos aqui a Dança da Galinha. Se solta. E o Dabo Infinito. Depois continuam cá as skin de Verão. Verão Cósmico. Não é? Portanto, temos aí o nosso Pocotão Areia da Horária. Portanto, o Midas Merezia. Temos a Mergulhadora Cristal. Temos o Atemporal de Verão. Temos o Brutus Praiano. A Jules Praiana. A Bruxa Surfista. E a Ruby Calçadão. Vê também o Salsechado. O Roubo. Temos aqui a Bombardida Praiana. Temos o Rio Flamingo. Todos os acessórios correspondentes a esses packs. Que estão no loja já desde o Verão Cósmico. E temos aqui também, descontando se chegou a item de choque. Passa aqui oito a uma semana. Todos os itens da Marvel. Não é? Portanto, aí está. Este é item de choque então para o dia 4 de Julho. Dia de Independência nos Estados Unidos. De relembrar aqui no dia 4 de Julho. Dia de Independência nos Estados Unidos. No filme Independence Day. Ok? Que retrata então a chegada dos aliens. Numa nave grande a pairar sobre as grandes cidades. E depois a inventar a nave mãe que ainda estava no espaço. O filme até tem uma sequela que não foi bem aceita. Agora com as tecnologias de agora. Portanto, os filmes de antigamente bombavam muito mais que agora. Mas pode estar relacionado com este Fortnite. Ou pelo menos o Epic Games tirou de lá ideias. E basicamente alguma coisa pode acontecer no dia 2. Domingo. Não é? Portanto, já houve eventos ao vivo no domingo. Podemos ter um Outfix. Se mais também não vai acontecer nada. Mas a verdade é que o Nitro Jerry. E também o dia 4 de Independência nos Estados Unidos. Poderia acontecer alguma coisa. Veja o filme. E perceberão o que é que eu estou a dizer. Aí está. Portanto, ele deve dar na televisão. Basicamente. Na CIG ou na TV. O filme deve dar. Mas pronto. Temos aqui esta skin bastante fixe. Com um gesto da Vitória Real. E está. É a grande novidade para este Tempo Shop. E a última skin. Que eu me lembro. Que foi então lançada. no Update 17.10. Portanto, para a semana vamos ter. Ou daqui a dois dias vamos ter então. O Update 17.20. E eu sei que o 17.50 já está a ser testado. Portanto, temos aí mais um mês. Portanto, temos aí já os Updates todos. Eles já estão a testar a nova temporada 8. Portanto, vamos ver o que é que acontece então com os Allerances. Entretanto, até lá. Faço os desafios do Verão Cósmico. Que está quase a terminar. É o que eu vou fazer desde já. A partir de agora. Que não tenho jogado nada disto. Portanto, tenho tudo a entrar. Vou passar então para YouTube. Ou então Twitch. E vou então fazer os desafios do Verão Cósmico. para então resgatar todos os itens gratuitos. Que o Verão Cósmico nos atribui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de comprar alguma coisa na Itam Shop. Porque usei o meu código. Estou-me a ajudar a mim ao canal. Muito obrigado. Um bom domingo para vocês e para a vossa família. Netweb. Is off. Arrasem.